Carinho da torcida, mas o Bruno Henrique joga muito mais bola e tá desequilibrando, né? Impressionante, né? Que fase vira o Bruno Henrique, né? Jogador que veio do Corinthians, foi embora pra Europa, voltou, até certo ponto, muito sem confiança e nessa temporada tomou conta do meio campo, botou a abraçadeira de capitão, vem chegando, vem fazendo gols bonitos e vem desequilibrando. Olha, muita gente pode desacreditar do Palmeiras, né? Pelas mudanças, com a chegada do Felipão. Evidente que o Felipão não é mágico, não tem varinha de condão, mas a bola que jogou o Palmeiras ontem, principalmente com o talento do Bruno Henrique, Lucas Lima, né? Escarpa, o próprio Dudu, né? Jogadores de muita qualidade no Palmeiras, não descartem o Palmeiras de sumir de pontuação, de brigar na parte de cima da tabela. Ah, pode disputar o título? Por que não? Por que não? O campeonato só termina em dezembro, gente.